Nós estamos vivendo o ano de valorização da pessoa idosa, a nossa comissão permanente de defesa da pessoa idosa. Aqui na casa tem homens e mulheres que olham por vocês, homens e mulheres que defendem a Secretaria de Políticas para a Pessoa Idosa, homens e mulheres que reconhecem a importância do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, homens e mulheres que estão debruçados em cima de um conjunto de 134 projetos numa subcomissão que busca ter um olhar mais amplo para tudo aquilo e todas as iniciativas parlamentares que estão aqui na casa, que podem melhorar o estatuto, implementar o estatuto do idoso que neste ano completou seus 15 anos ou que algumas delas precisam absolutamente ser rejeitadas porque não vão atender e melhorar a vida da nossa pessoa idosa. Então, essa sessão solene que traz aqui o Executivo Nacional na sua representação dos nossos dois secretários da política da pessoa idosa, da iniciativa do Legislativo Brasileiro, do controle social, mas especialmente traz os idosos para o Parlamento, significa que precisamos continuar lutando e defendendo os direitos dessa população que muitas vezes fica no seu domicílio cerceado de informações e sofrendo todo tipo de violência, quer seja violência física, violência psicológica ou violência patrimonial. precisamos e devemos continuar lutando por cada um e cada uma.